Olha, aqui é o COP 2024, Congresso de Operações Policiais. Logo na entrada você já se depara com o helicóptero da Polícia Civil. Olha só, como é que entrou aqui, eu não sei. Helicóptero da Polícia Civil, desse lado você tem o helicóptero da Polícia Militar, inclusive tem um sistema aqui que apoia as operações do helicóptero. Você tem os drones que captam as imagens para passar para a tripulação. Material de segurança, de resgate, olha lá, conheço tudo isso aqui. Resgate, material de primeiros socorros. Tudo bem? O pessoal que vem aqui para tirar a fotografia. Então é a Polícia Militar, o Águia. E desse lado, olha só, tem a Polícia Rodoviária Federal que também utiliza o helicóptero. Aqui a patrulha, eles chamam de patrulha. A Polícia Rodoviária Federal é Patrulha 1. Diferente da Polícia Militar que eles utilizam Águia, né? Águia, eles falam Águia do... Isso, o modelo lá é o Esquilo. E esse aqui é o Bell 407. Entendi. É uma fabricação americana, é fabricação francesa, né? E esse aqui é a origem americana, a aeronave. Esse daqui ele fica... Aqui em São Paulo ele tem uma base e apoia tudo? É uma base Antibaia que cumpre as missões da PRF no estado. No estado inteiro? No estado inteiro, isso. Ele sai e vai cumprir as missões da Polícia Rodoviária Federal. A maioria das missões é próximo às rodovias, é isso? É. Teoricamente? Teoricamente sim, mas a gente acaba atuando muito em outras regiões, porque é uma ferramenta de moção. A gente atua lá no Rio Grande do Sul, nas enchentes. Ah, é requisitado também? Isso, é. Não, ela atende o Brasil inteiro. Então a gente teve um grumadinho, as trajetas de grumadinho. Também? Também, aí ela tem missão de combate ao garimpo, pousa nas clareiras da floresta lá para destruir o garimpo. Então tem de tudo, tem um patrulhamento na rodovia que é muito efetivo, porque quando ela não avitar, ela inibe muito o assalto, a questão de assalto a carga, assalto a motos, então é um... O poder dela é muito grande, a sensação de segurança que ela passa. Então ela está aí para... A base que tem aqui, onde quer, fica em... Em Atibaia. Em Atibaia. É a maior que tem ou não? Não, não. Ela tem espalhado no Brasil, outras? No Brasil. No Brasil. A gente tem Brasília, que é a nossa central. Aí tem Belo Horizonte. Tem vários locais. Tem Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Curitiba, no Recife. Então ela tem alguns pontos ali estratégicos para... Sim, mas aí elas se ajudam também, né? É precisado. Sim, a gente consegue fazer, tem demanda em tal lugar, tal, por exemplo, parecida. Sabe, essas sazonalidades que acontecem, a gente acaba cobrindo com a aeronave que está próxima ou... Você é piloto aqui? Sim, sou piloto. Para você pilotar essa aeronave, você teve que fazer um curso. Isso. Você já vê, como é que é? É, na PRF a gente faz uma seleção interna, os policiais ou do velho federais participam, né? É. E quem tiver o melhor currículo na área da aviação vai pontuando e vai sendo selecionado, né? Uhum. O requisito mínimo pela ANAC, pela legislação, para você voar em uma instituição policial é ser piloto privado. E a partir daí, você vai fazendo formação, adaptando na máquina, no equipamento, no tipo de modelo, né? E cumprindo as missões. Primeiro cumprindo o piloto, aí até você adquirir a experiência do mínimo de 500 horas para ser comandante. Uhum. Então todos podem, né? Todos se seguir, se faz o curso fora, não é isso? É, ou fora. Na verdade, a polícia necessita de pilotos. Uhum. Então ela vai, ó, estou precisando de pilotos. É. Quem tem número, quem que você tem? Ah, eu tenho isso, não, não tem ninguém com nada, então beleza, ó, vamos pegar aqui e pagar do zero para aí. Porque é essa foi. Só que sempre aparece alguém que já tem algum recurso, alguma pontuação ali que facilita a nossa informação para a polícia, né? Show. E faz resgate também. Eu vi que a polícia militar lá, ela já tem um equipamento, ela até colocou ali do lado de fora. No caso de necessidade. Esse modelo a gente faz resgate também, só que ele precisa ser adaptado. Tem que ser adaptado, né? O banco e o banco do copiloto sai fora, então ele fica single pilot e a cabeça da vítima vai aqui e os pés vai lá próximo do painel. A gente parou de fazer o resgate aeromédico com esse modelo devido a você perder um piloto, então fica menos segundo. É porque não é a finalidade da aeronave, é essa, né? Ela até faz, ela faz bem o papel. Só que você é mais segundo quando você está com ele do lance, então se você tem dois pilotos e mais a maca, é melhor. Então no modelo do Koala, que é para oito pessoas, a gente consegue fazer isso. Deu os dois para o outro e colocar a maca, transportando a maca. Aham. Bacana, legal. Obrigado, viu? E agora como é? Você vai levar ela, a aeronave? É, a gente empurra até o ponto para fazer decolagem. É, como é que vocês entraram aqui? É na rodinha, tipo, as rodinhas fixam aqui, ela é hidráulica, ela é egg, levanta ele do chão e você consegue empurrar. Aí você leva até lá no fundo, é isso? Isso, vai até no fundo. E ali? Aí segue. Consegue ir acionado e colado. Legal. Muito obrigado, hein? Um abraço para vocês aí.